Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. O assunto de hoje é Atari 2600 Gameplay! Cinco minutinhos de pura nostalgia dos anos 80! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Eu vou fazer uma abdução lá no planeta, então vamos ver o que vai dar aí. Está aqui o disco, a arca, eu tenho que me defender desses asteroides, se não explode. E aí eu já fui para o planeta, vou descer aqui no outro disco voador menorzinho e vou tentar abduzir o cara lá. Pronto! Agora vem aqui... Vem um asteroide ali, né? Se eu não conseguir me defender, ele explode, né? Lá vai eu de novo, vamos abduzir o outro lá, né? O jogo é legalzinho, mas, pessoal, é difícil de você conseguir aqui, ó. Consegui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Beleza! Já voltei para o espaço, tenho que me defender de novo ali, aí fica essa briga aqui, né? Ó, já me explodiram a minha nave lá, né? A minha arca, né? Chamada Cosmic Arc, né? Aí, ó. Fiz 23.000... não, 2310, né? Nossa, tá fogo o negócio aqui, ó. E o jogo é assim, ó. Quanto mais você vai avançando, mais difícil ele fica, né? Seria o básico, né, de todo jogo, né? Vamos lá mais uma vez, vamos abduzir essa galerinha aqui. Peguei. Peguei. Vamos voltar para a arca. Na verdade, é isso que acontece hoje no planeta, né? As pessoas dizem que não, mas é isso aí que tá acontecendo. Tem uns negócios que tá aparecendo aí no nosso planeta, ninguém sabe explicar. E as pessoas estão sumindo, né? Começa pelas vacas, né? Abduzir. Eu não sei se eu tô abduzindo, eu só tô fazendo resgate. Isso aqui não parece humano, não, né? Ai, meu Deus. Não deu pra pegar todo mundo, mas... Ah, já explodi de novo, né? Então, pessoal, o joguinho é assim, ele vai ficando difícil. Olha lá. Muito rápido, né? Pra você pegar destreza, demora um pouquinho, né? Mas assim, a galera jogava muito. Eu lembro que tinha locadora de games, a gente pegava muito essas pitas ou cartuchos, né? Ixi, não deu certo. Aí, pessoal, olha lá. Dei o fora na navezinha, né? Viram aí? Explodiu a nave mãe, eu peguei a nave pequena e dei o fora. Então, pessoal, o Atari 2600 é um videogame aí, ó. Pra quem tem guardado como eu tinha, que ficou 20 anos guardado, ele... De vez em quando dá pra você brincar, né? Bom, acho que é só. Falou aí, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. É nóis aí, Manolada. Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!